Você já reparou se quando você coloca o seu relógio ou seus relógios, eles ficam ultrapassando os limites do seu punho? Porque se isso acontece, provavelmente esses relógios não são para o seu tamanho, para o tamanho do seu braço. Quando a gente fala de tamanho de relógio, a gente está falando mais de uma questão de bom senso do que de regras especificamente. E a questão do bom senso é justamente você perceber se o relógio não está ultrapassando aqui os limites, principalmente da largura, da grossura do seu punho, porque isso vai representar que ele é maior do que deveria ser. E também a gente não pode esquecer que tem a questão da altura, tem relógios mais espessos e menos espessos. Então para quem tem um punho muito fininho, como é o caso do meu punho, é ideal evitar relógios com uma caixa muito gorda, muito espessa, porque ele vai ficar desproporcional no nosso braço e óbvio que isso também vai acabar valendo para o diâmetro. Por exemplo, no meu punho, eu não costumo usar relógios que tenham mais do que 47, 48 milímetros de diâmetro. 45 para mim já chega no limite, eu acho que esse que eu estou usando tem 45 milímetros de diâmetro e ele já está no limite do que eu acho que fica equilibrado. Relógios muito maiores do que isso, para mim, ficam desequilibrados. Ao passo que se eu pegar um relógio com diâmetro menor, com uma caixa menor, já se adequa muito bem ao meu punho, porque ele é fininho. Então é uma questão mais de bom senso do que de regra especificamente, mas é muito bom você ficar ligado nisso, tá? Hoje a gente vai falar de alguns erros que a gente pode cometer ao usar esse acessório tão importante. A gente até costuma dizer que é a joia do mundo masculino, para que a gente possa garantir que a gente está usando os nossos relógios com muita harmonia. Só ressaltando aqui, muito importante, que a gente não está querendo criar regras desnecessárias, criar uma coisa enrijecida. A nossa ideia é só dar algumas sugestões de pensamento, tá? De lógica, para a gente procurar utilizar os nossos relógios da forma mais harmoniosa possível. Então vem comigo! O segundo erro que a gente vai comentar não é mais em relação ao tamanho do relógio, mas sim ao tamanho da pulseira. Porque quando a gente usa relógio, o ideal é que ele fique aqui, uma boa referência para a gente ter na localização do nosso antebraço para o relógio ficar, é na região do ossinho que a gente tem aqui no punho, tá? Ele ficando mais ou menos nesse ossinho, ele está interessante. Agora, se a nossa pulseira está muito larga, o que vai acontecer? O relógio vai ficar caindo em cima da mão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, se eu uso o relógio um pouquinho largo, ele fica caindo em cima da mão. E, cara, não é o mais harmonioso. A gente vai falar que está errado, mas uma vez, é uma questão de estilo. Eu tenho um amigo que só gosta de usar relógio assim e ele fica que nem o senhorzinho Malta. Acho que era esse o nome do personagem que ficava balançando o braço numa novela, né? Ou então parecendo um mafioso que também usa aqueles relógios mais largos e fica mexendo o punho, assim. Ele gosta de usar assim, ué, o estilo dele. Mas, em questão de harmonia, o relógio, o ideal é que ele fique fixo no seu braço, né? Não fique se movimentando muito e que fique na região aqui do seu punho, não invadindo a área da sua mão. E, claro, que a gente também deve prestar atenção para o relógio não ficar muito apertado, causando incômodo na região do punho, né? Às vezes até machucando. Ou então apertado excessivamente a ponto que ele fique mais para cima, ele não consegue descer na nossa mão e ele fique meio que para cá, tá? Já vai ficar um pouco estranho. Uma boa referência, como a gente falou, é a região do ossinho. Outra coisa importante para você prestar atenção, e a gente já falou várias vezes e vamos continuar falando, é combinar os couros. usar a cor do couro do seu relógio, se você estiver usando um relógio de couro, com a cor dos outros couros do seu look. Isso vale muito para visuais formais. Você está montando um visual social para ir em um casamento, um evento social, ou, de repente, até um esporte fino, tá? Quanto mais elegante, mais alinhado o seu visual, mais essa regra vale de combinar a cor dos couros. Está usando sapato preto e cinto preto, coloca relógio preto. Está usando sapato marrom e cinto marrom, coloca relógio marrom. Considerando que, no caso do couro marrom, não precisa ser exatamente a mesma tonalidade, até porque você não vai ter uma super coleção de sapatos e couros e cintos para poder ficar combinando sempre a mesma tonalidade do marrom. Se conseguir aproximar a tonalidade, melhor. Mas se não conseguir, pelo menos que seja marrom com marrom. Agora, se o seu visual já é mais despojado, casual, de repente até uma coisa rústica, já tem, na minha opinião, pelo menos particular, uma certa liberdade para você poder variar um pouquinho, tá? Eu acho que se você puder combinar, mesmo em visuais despojados e casuais, melhor, porque a harmonia fica mais equilibrada. Mas essa regra já não é tão inflexível assim em visuais mais relaxados, descontraídos. Em relação à combinação dos aços, a regrinha, mesmo em looks mais formais, já é também um pouco mais flexível, tá? Se está com o relógio de aço prateado, por uma questão de harmonia estética, se você tiver com outros acessórios de aço e se for prateado na cor prata, melhor, porque vai ficar mais harmonioso. Agora, se você tiver com acessórios dourados, isso não vai quebrar completamente a harmonia do seu visual. Principalmente se a gente está falando de aliança, que geralmente é dourada, tá? Mas se a gente está falando ali de pulseiras ou de anel, se você puder combinar a cor dos aços, melhor. Se não der, também, aí vai assim. Quero te passar uma sugestão muito legal de marca de relógio pra você conhecer, se é que ainda não conhece, que é a Filipe London, que produz diversos modelos lindíssimos de relógio. Desde uns relógios com uma pegada um pouco mais esportivas, até um relógio com uma pegada mais minimalista, social, eles têm várias opções que vão se adequar ao seu estilo de vida, ao seu lifestyle. Então, passa lá no site da Filipe London, que também produz pulseiras e boinas, pra você conhecer a marca. E se você curtir as peças e for fazer sua compra, você pode utilizar o nosso cupom MODAMASCULINA20 pra ganhar 20% de desconto. É um belo desconto nas suas compras, tá? Então vamos deixar os detalhes da marca aqui na descrição pra você conhecer melhor. Continuando, uma coisa que a gente pode considerar um erro aí, ao utilizar os nossos relógios, é não adequá-los à ocasião que a gente vai e também à proposta do visual que a gente está vestindo. Porque existem relógios que têm uma pegada mais social e relógios que têm uma pegada mais esportiva, relógios que têm uma pegada mais casual. Os relógios, eles são que nem as peças de roupa, né? Eles têm as propostas, posicionando eles em universos diferentes do lifestyle, do dress code masculino. Então, é importante a gente se atentar a isso e evitar usar, por exemplo, um relógio esportivo no look formal. Um relógio mega casual e despojado, super criativo, em um look formal. Ou vice-versa também, você pegar um relógio super sério, super minimalista, de aço ali, uma coisa bem formal, e utilizar um look descontraído, um look mais urbano. Procure fazer a comunicação entre as peças dos seus acessórios, da sua vestimenta e da ocasião que você está indo, tá? Por mais que você acerte a comunicação do acessório com a sua vestimenta, você faz um look casual ali, bem combinando essas questões. Mas você vai num ambiente formal, também não vai combinar. É preciso fazer combinação de acessórios, roupas e a ocasião que você está indo. A gente já detalhou muito melhor isso nesse vídeo aqui, que a gente falou sobre a proposta de cada relógio para cada ocasião. Vai lá assistir que você vai entender melhor o que a gente está querendo dizer. Isso posto, vamos refletir um pouquinho sobre a questão do lado em que a gente vai utilizar o relógio, né? Porque talvez você já deve ter se perguntado, existe um braço certo para utilizar o relógio? Braço direito ou braço esquerdo? A gente aqui não vai cristalizar, né? Tornar rígido essa ideia de você utilizar no braço esquerdo, como algumas pessoas falam. Pode utilizar no braço direito também, não tem muito problema em relação a isso, mas a sugestão que a gente dá não é nem o que é certo ou errado. É mais uma questão lógica mesmo de você utilizar o relógio no braço que não é o seu braço principal. Então se você é destro, utilizar o relógio na mão esquerda. Se você é canhoto, utilizar o relógio na mão direita. Simplesmente porque o braço que você mais utiliza, você provavelmente, por exemplo, se você está sentado, você vai escrever, seu relógio vai ficar raspando na mesa. Se você, enfim, você utiliza o seu braço muito mais e você deixa o seu acessório muito mais exposto, entendeu? E claro, até pelo fato de que quando você usa no seu braço, que não é o principal, você utiliza a sua mão principal para manipular o relógio, seja para colocar ele, né, fechar aqui a sua pulseira, ou mesmo para mudar o ponteiro, acertar o cronógrafo, essas coisas todas, é mais fácil fazer com o seu braço principal. Então por essa simples questão de lógica, é melhor utilizar o relógio no seu braço que você não utiliza tanto. E para finalizar, vamos falar um pouquinho da combinação de relógios com pulseiras. É errado combinar relógio e pulseira no mesmo braço? Ou até em braços diferentes, mas usar com um combo de pulseira que chama muita atenção, por exemplo? Não é errado, mas a gente precisa pensar um pouquinho no que a gente está fazendo para não pesar muito na mão. Se você usa um relógio e no mesmo braço um combo de pulseiras, será que não vai ficar excessivo? Não vai ficar muito carregado? Não vai ficar muito pesado o seu visual? De repente, se você colocar uma ou duas pulseiras discretas no mesmo braço do seu relógio, que também não é um relógio que chama muita atenção, você consegue manter um equilíbrio visual. Agora, se você já tem um relógio que chama super atenção, não seria mais equilibrado você utilizar suas pulseiras no outro braço? Então pensa muito nessa questão de equilíbrio visual, tá? Quando você for montar suas composições, porque você pensando nisso, vai ter mais segurança de montar uma coisa esteticamente equilibrada. E quando você for pensar sobre isso, não esqueça de pensar, mais uma vez, na combinação de roupa que você vai fazer e para a ocasião que você vai. Quanto mais você pesar esteticamente na combinação de relógio com pulseira, mais casual, despojado, relaxado tem que ser a sua roupa e a ocasião que você está indo. Quanto mais formal for a sua roupa e a ocasião que você está indo, mais minimalista é a sugestão que a gente dá para você utilizar nessa composição de relógio mais pulseiras. Essa é mais ou menos a linha de pensamento que a gente deve seguir. Agora, se você quiser quebrar essa linha de pensamento, pode quebrar também, não tem problema. Só tenha consciência que quando você quebra essa linha de pensamento, você está propondo uma coisa que quebra paradigmas, uma coisa mais ousada, que combina com visual criativo, um perfil de uma pessoa que gosta de chamar mais atenção. Então você vai montar um look formal, você pega um relógio super criativo, um relógio como a gente costuma dizer, um relógio aviador, cheio de informação aqui no mostrador. E aí você coloca também um combo de pulseiras, chamando muita atenção, você está quebrando a elegância do seu visual, porque essas são combinações que não são elegantes. Mas se você quer fazer isso, aí manda bala, só tenha a consciência que você está sendo criativo. E essas eram as dicas que a gente queria passar, agora estou deixando outros dois vídeos aqui sobre relógios, que eu tenho certeza que você vai curtir. Então não perde tempo, assiste aí, e a gente se vê no próximo conteúdo que subir por aqui. Valeu! Tchau!